Passageiro esquece uma arma na rodoviária de Goiânia. Como assim, Nayara? Me conta essa história. Pois é, Aloares, a gente vai entender melhor, mas ó, só pra adiantar, a arma tinha registro, viu? Vou conversar agora com o Tenente Saíd, que ele vai dar mais informações. Quem que encontrou essa arma, Tenente? Boa tarde pro senhor. Boa tarde a todos. O pessoal da segurança da rodoviária de Campinas entrou em contato com a gente e encontrou a arma e solicitou já a presença da equipe policial. Chegamos de pronto e já identificamos, tratava de uma pistola 9mm e estava dentro de uma caixa. Provavelmente o proprietário deve ter esquecido na hora do embarque. Pois é, mas essa arma tinha um registro ali, tinha uma cópia, né? O que que continha ali naquele papel? É, tinha uns dados do proprietário, estava com a cópia do registro, né? Tentamos fazer o contato com o proprietário, porém sem êxito, provavelmente por estar em trânsito, o celular deve estar fora de área, né? Diante dos fatos, conduzimos a arma pra central de flagrante e fizemos o termo de apreensão. E agora, o que que acontece? Já que a arma tinha um registro, se foi um passageiro que esqueceu, ele podia estar em trânsito com essa arma, enfim, sair de uma cidade pra outra, a gente não sabe se foi um passageiro mesmo, mas ele poderia movimentar essa arma, não teria que estar guardada num só lugar, ele pode ainda pegar essa arma? É, a questão do registro da arma é uma situação, a arma tem um registro, agora a situação dele poder portar, ele teria que ter o porte da arma, né? Nem todos que tenham o registro da arma tem um porte, entendeu?